Fala, Techers! Como vocês sabem, a HostGator é uma parceira aqui do canal do TechZoom. Eles nos ajudam a produzir esses conteúdos que vocês consomem aqui no canal e também nos apoiam a trazer cada vez mais informações para todos vocês, Techers. Atualmente, eles estão com algumas vagas para programadores e desenvolvedores. Eles estão buscando profissionais do mercado. Então, achei legal fazer um vídeo hoje para mostrar essas vagas e também o que você precisa conhecer ou estudar para conseguir uma colocação no mercado. O legal é que nós estamos nessa quarentena, então é um período muito difícil para todo mundo, mas ele também pode ser um período de estudos, um período onde você pode encontrar o que é necessário para o mercado quando essa onda, esse tsunami de más notícias passar. Porque o mercado, assim que ele voltar ao normal, ele vai estar aquecido. Então, é legal a gente se preparar para isso. A minha ideia é mostrar as vagas que a HostGator tem disponíveis hoje no mercado e, em cima delas, eu dar algumas dicas do que você pode estudar. E, com isso, você vai se preparar para, daqui a pouco, estar pronto para se candidatar. Ou até as vagas que eu vou mostrar na HostGator, ou até mesmo em outras empresas aí no mundo que, com certeza, o que a HG está pedindo do profissional é o que as empresas estão buscando também. Então, é uma forma de você se preparar, é uma forma de você aprender algo novo e também aproveitar esta crise para estudar, para crescer profissionalmente. E, assim, a gente deixa um pouco de pensar nas coisas ruins e foca nos estudos, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então, vem comigo, vamos ver o que a HG está pedindo no mercado, o que ela está buscando no mercado de desenvolvedores e programadores. E, com isso, a gente também já pode fazer uma listinha do que precisamos estudar e até aprender durante a quarentena. Essa aqui é a página onde estão listadas todas as oportunidades disponíveis hoje na HostGator. Então, eles estão buscando desenvolvedor back-end sênior, estão buscando desenvolvedor front-end react sênior, duas vagas para react, olha só que legal. Eles estão buscando também um cara de full stack e um DevOps pleno, um engenheiro de DevOps pleno. O DevOps é uma coisa muito legal, porque, conceitualmente falando, o DevOps é uma metodologia onde você mistura o desenvolvimento de software com a infraestrutura. É basicamente isso, é muito mais que isso. Mas você é uma metodologia onde o desenvolvedor também conhece de infra ou, pelo menos, tem as noções básicas para poder trabalhar nas duas frentes. Enquanto ele está desenvolvendo, ele já está pensando em como o servidor vai funcionar e o que precisa do servidor. Então, eu estou preparando um vídeo de DevOps para muito em breve. Então, se for um assunto que vocês queiram saber, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer fazer para vocês, amigos stackers. Então, vamos dar uma olhadinha na primeira vaga aqui, que é o de back-end. Back-end, como vocês sabem, é o cara que faz toda a parte administrativa, a parte de trás do sistema, aonde as pessoas acessam para cadastrar ali. Tem CRUDs, geralmente, tem o controle, tem toda a regra de negócio no back-end. Então, é isso que eles buscam. Um desenvolvedor que faça toda a regra de negócio, que programe toda essa parte que faz o sistema funcionar lá no final das contas. Então, olha só, eles estão buscando alguém que projete e desenvolva e implante a manutenção dos sistemas e aplicações. Foi exatamente o que eu falei. Ele vai desenvolver, vai implantar e vai entender o que o sistema, o que o programa, o que a aplicação tem que fazer. Ele vai lá e coda na linguagem, que muito provavelmente eles estão pedindo aqui, que é o que está aqui embaixo, olha lá. PHP. PHP e MySQL. Então, geralmente, hoje no mercado, as duas linguagens, né? Ou a linguagem mais procurada é o PHP. Só que, olha só que legal, eles estão pedindo também o Golang aqui. É uma linguagem relativamente nova, mantida pelo pessoal do Google. O Golang está ganhando cada vez mais mercado, ainda mais nessa onda de Big Data e também de Machine Learning. Então, é bem legal você aprender isso. E eles pedem também o MySQL, que é o gerenciador de banco de dados. Se você souber SQL, você domina o MySQL. Então, eu acho que é bem legal. Então, aqui já tem duas coisinhas interessantes para você aprender. Na verdade, três. É MySQL, né? Gerenciar banco de dados, criar banco de dados. Linguagem de programação PHP, que eu já falei aqui também no TechZoom. E até tem um vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, né? Aqui no card, para você poder ver, né? Que eu falo se o PHP vale ou não a pena em 2020. Então, é legal que você veja esse vídeo. E o Golang, também, que é uma linguagem nova e que está fazendo muito sucesso. E como tem o Google por trás, é bem interessante. Vocês encontram materiais sobre essas linguagens aqui no próprio YouTube e no Google. Procura lá, curso grátis de PHP, curso grátis de MySQL. Você vai encontrar muito material bom. Inclusive, se você visitar aí os canais parceiros, como o do Código Fonte TV, do Bruno Germano e até do Branas, vocês vão ver que já tem bastante conteúdo sobre essas linguagens lá. E quem sabe, já é um ponto de partida para os seus estudos. Eu vou deixar o link dessa galera também aí embaixo na descrição. Eu acho que vale muito a pena vocês verem o conteúdo que eles produzem. E eles pedem aqui também APIs. Que você tenha experiência em consumo e criação de APIs. Isso é muito importante. O mercado quer profissionais que entendam como uma API funciona. Que entendam como criar uma API e consumir APIs de serviços distintos. Porque hoje, você tem uma aplicação aqui, pode ter certeza que ela não vai nunca funcionar sozinha. Ela precisa de dados de outros lugares. É aí que a API entra. E é importante que você entenda isso e que você conheça essa tecnologia. E uma outra coisa que eles deixam destacado aqui, é que se você tiver experiência em Golang, como eu já falei, AWS, Linux e arquitetura de softwares, você já tem um ponto a mais para conseguir a vaga. Então, é muito interessante que você fique ligado nessas tecnologias e busque aprender algo. Vamos dar uma olhadinha na outra vaga que tem lá, que é a de front-end React. Isso é legal porque eles têm duas vagas. Então, quer dizer, eles estão buscando isso no mercado fortemente. Olha aí a oportunidade para você também aprender algo novo. E quem sabe, no futuro, até se candidatar a uma dessas vagas. E mais uma vez, olha o que eles estão pedindo aqui. React e Redux, né? Acho que é o básico aí. Conhecimento em Git e GitFlow. Olha o Git aí. Eu fiz um curso rapidinho de Git, vou deixar também aqui no card, aqui em cima, caso, né? Aqui em cima no card. Caso você queira conhecer o Git e nunca ouviu falar em Git, já está aí a sua chance de pelo menos entender. Olha aqui. O front-end tem que entender de JavaScript. Se você quer ser um cara de front-end ou até mesmo um full stack, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, JavaScript é a linguagem essencial. E o front-end, lógico, tem que conhecer HTML, de preferência o 5, e o CSS, também de preferência o 3. E aí, eles pedem novamente aqui, ó, APIs, APIs. Tem que conhecer API. Tem que saber o que é uma API. Tem que saber como trabalhar com APIs. Inclusive, se esse é um conteúdo legal, eu posso até fazer aí um vídeo um pouco mais longo, explicando sobre APIs ou APIs, e como você trabalha com ela, e para que serve a API. Eu acho que é um conteúdo legal, mas, como sempre, deixa nos comentários aí se vocês querem ver isso aqui. Outra coisa que eles pedem também, ó, metodologias ágeis, Scrum, Kanban, e todas essas formas de você desenvolver softwares de forma moderna, de forma rápida, e que não fique travada, porque você precisa da decisão do seu chefe, que está lá na China, que está sem telefone, sem Skype, sem nada. Com as metodologias ágeis, você tem total controle sobre as suas atividades e suas entregas. Então, por isso que é importante também conhecer um pouco de Scrum, conhecer aí como funciona isso. Outro curso bem legal para você fazer também na quarentena. Scrum e metodologias ágeis. Eu acho que vai ser um diferencial aí também, quando você for procurar um emprego. Não só aqui na HG, como em qualquer outra empresa. Olha só o que eles estão pedindo como diferencial. Docker. Outra coisa que você tem que aprender, que eu recomendo muito, é Docker e Containers. Vá atrás desse conhecimento. Mais uma vez, vai deixando nos comentários aí o que você acha interessante que eu explique para vocês em futuros vídeos. Há outras coisas que eles pedem aqui também. É que você tenha conhecimento em Confluence, em Gira. São duas ferramentas que eu já usei. São ferramentas para gerenciar projetos. O Gira eu não gosto. Eu acho ele muito burocrático. Mas, pelo jeito, eles usam lá. Então, é legal que você, pelo menos, saiba o que é. E o Confluence eu acho mais legal. É uma coisa um pouco mais weak. É uma coisa mais dinâmica. Eu acho mais legal. O Gira eu acho burocrático. Na minha opinião, eu não gosto. Mas, daí, cada empresa trabalha com aquela ferramenta que ela está mais acostumada. Então, está lá o Gira. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, é tipo um plus. Se você conhecer o Gira, conhecer o Confluence, você tem uma chance maior de conseguir a vaga. Então, eu acho isso legal. Ah, e lembrando. Está aqui. Essas vagas são todas para a Ilha da Magia, Florianópolis. Então, se você puder viajar, puder morar lá, beleza. Pode se candidatar já, se você já tiver o conhecimento. Se não, usa esta informação para você aprender algo novo. Vamos ver outra vaga que eles estão anunciando lá, que é a de Full Stack. O legal aqui do Full Stack é porque é um cara, um profissional que eles estão buscando, que entenda tanto da parte ali de negócios, né? De fazer a aplicação rodar e fazer tudo o que é necessário. E também o cara que já faça ou trabalhe ou conheça bem o front-end. E saiba como demonstrar ou como mostrar para o usuário aonde estão todas as informações que ele precisa e até como ele vai, como ele busca o que ele quer. Então, isso é bem legal também. Tem vários cursos de Full Stack na internet. Procura mais uma vez no Google, curso grátis de Full Stack. Você vai encontrar uma porrada. Ou também nos links que eu vou deixar aí embaixo na descrição dos canais parceiros aqui do TechZoom, que tem muito conteúdo bacana sobre isso. E por último, olha só, vamos ver o DevOps? O DevOps é o cara que vai trabalhar com o desenvolvimento de software e vai integrar com a infraestrutura. Ele conhece, ele entende também de infraestrutura. Então, aqui, olha só, é um cara que tem que conhecer de banco de dados. Mais uma vez, SQL, como eu falei já lá atrás. Tem que conhecer de Python, tem que conhecer PHP, tem que conhecer Java, tem que ter conhecimento de JavaScript, porque o cara de DevOps é um dos profissionais mais bem qualificados. É um profissional que tem uma carga de conhecimento muito grande. Então, cursos de DevOps existem vários, mas o DevOps eu acho que tem que ser uma pessoa que já traz isso com ele. Mas, lógico, recomendo também que você estude. De repente, você fala, ué, eu fazia isso na empresa que eu estava antes. Olha só, você era um DevOps e nem sabia. Isso aqui, essa nomenclatura DevOps, ou DevOps, ela é muito recente. É recente assim, tem alguns anos, né? Mas é bem recente. E tem gente que faz já isso, né? Já trabalha como um DevOps dentro da empresa e nem sabe. Porque, né, correria do dia a dia, não tem tempo de ficar indo em meetup, essas coisas para saber, essas coisas novas que estão aparecendo. Então, de repente, já é um DevOps, mas nem sabia. E olha só, eles pedem também Kubernetes ou containers. Olha aí de novo o container pintando aí na sua timeline. Então, é uma coisa que você tem que estudar com certeza. Aí é o CI, Continuous Integration, e Continuous Delivery, CI e CD. Eu já falei sobre isso também aqui no canal do TechZoom. Vou deixar no card aí em cima. Aqui, 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 ó. Vou deixar no card aí, para vocês verem esse conteúdo. Eu falei, eu dei uma geral, uma introdução sobre ele. Ficou bem legal os vídeos. E tem mais coisas aqui, ó. DevOps Stacks. Então, Jenkins, Assemble, Docker, Kubernetes, Kubernetes. Tudo isso são tecnologias que você precisa saber como funciona. Containers para um cara que vai trabalhar com infra é essencial. Estuda isso, amiguinho tecker. Vai atrás disso, que com certeza, se você está procurando uma recolocação aí, vai fazer toda a diferença na hora que você for procurar um emprego novo. E mais uma vez, é na Ilha da Magia. Essas vagas todas que eu falei, é tudo em Floripa. Caso você possa morar lá, tenha a possibilidade de se mudar para lá, meu, vai na fé. Lógico, espera a quarentena para acabar, né? Porque você não vai poder nem pegar um avião para ir para lá, porque não é recomendado. Mas você, pelo menos, já pode ir estudando tudo isso. Bom, tecker, eu espero que este conteúdo tenha sido interessante para vocês. Eu falei sobre um monte de tecnologia, sobre um monte de linguagens. Se você ficou na dúvida, se você ficou meio perdido, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. E aquele assunto que receber mais comentários ou mais curtidas aí embaixo, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Pode ser de Docker, pode ser de Kubernetes, ou pode ser de containers como um todo. Até de Golang, Python, Java, tudo isso aí, a gente pode ter um vídeo especial aqui no canal, mas como sempre, depende de vocês. O link aqui para todas essas vagas vão estar aí embaixo na descrição. Caso você tenha interesse, caso você já tenha conhecimento, você já pode mandar o seu currículo para eles. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!